Quantas crianças abandonadas nas ruas Sem pai, sem um irmão Pra lhes mostrar o que é o certo ou o que é o errado Sem nenhuma direção Quantos doentes nos hospitais Quantas vidas se perdendo Pelas drogas Viciados Estão morrendo Quantas brigas por nada Acabam em destruição Gente machucando o coração Já não se fala mais em perdão Aonde está o amor Aonde está o amor Aonde está o amor Aonde está o amor Quem é rico Quer mais se enriquecer Não interessa em quem vai pisar E o pobre vem mais se empobrecer Por um salário ao mês lutar O rico em sua fortuna Se deleita em mansão Enquanto o pobre em seu barraco Só pensa em como ganhar o pão Ninguém ajuda Esse é o mundo E esse é o mundo em que vivemos Uns matando aos outros Pouco a pouco morremos Aonde está o amor Aonde está o amor Aonde está o amor Me diga Aonde está o amor 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 A CIDADE NO BRASIL